Fala galera, beleza? Arthur Muzel aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a cidade de Cunha, em São Paulo. Cunha fica aqui na região leste do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, bem próximo à divisa com o Rio de Janeiro. Ela é uma cidade bem grande, territorialmente falando, e tem vários atrativos naturais e culturais também. Como eu falei, fica a 230 quilômetros de São Paulo, aproximadamente, pela Via Dutra, e é uma viagem até que tranquila, não tem muitos problemas ali pra chegar aqui, tanto na rodovia Dutra, como na estrada Quitiás da Dutra, de Guadatinguetá até aqui. De acordo com o último censo, a população de Cunha tem em torno ali de 22 mil habitantes, tá? E a cidade, ela fica entre as serras da Quebra-Cangalha, da Bocaina e do Mar. Então a gente vê muita natureza ao redor da cidade, nos arredores aqui, e ela fica numa altitude de 1.100 metros, aproximadamente. É uma instância climática, né? Então é uma cidade que é bem procurada no tempo de inverno, né? Durante os meses de inverno, mas também no verão, por conta das cachoeiras que tem aqui e também por conta da proximidade de Paraty, que faz divisa com Paraty, né? No litoral do Rio de Janeiro. E bom, pessoal, muita gente, em alguns vídeos meus, eles acabam perguntando sobre alguns pontos, né? E eu vou trazer aqui pra vocês, eles perguntaram, né? Vocês perguntaram pra mim a respeito de hospedagem nas cidades que eu vou e geralmente a gente fica em Airbnb, eu, a Letícia, nossos amigos, a gente prefere ficar em Airbnb pra ter mais liberdade ali, pra fazer o que a gente quiser comer também e é uma experiência que a gente gosta bastante em ficar em casas, né? Ao invés de hotéis. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco desse lugar que a gente tá aqui em Cunha. Então aqui vocês podem ver, né? É um lugar bem grande, eu até tô usando ele como cenário aqui. Se vocês olharem aqui, tem essa área aqui com as lavandas, que é algo bem peculiar aqui de Cunha, né? Eu vou mostrar pra vocês o lavandário também. Então aqui tem essa parte aqui bem grande, é um segundo chalé, né? Dentro do mesmo terreno. Onde nós estamos ficando é nesse daqui que é menor, esse daqui tá desocupado hoje. Aí você pode ver aqui, ó, a gente achou esse daqui pelo Airbnb e ele é o chalé, ele faz parte dos chalés parque da montanha. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem essa área de convivência aqui. Eu tava aqui nessa parte mais acima aqui, né? E tem essa parte aqui embaixo também. Essa área de convivência aqui também é bem bacana. Esse daqui é o chalé que a gente ficou dessa vez. Um pouquinho menor, mas tranquilo, como nós viemos em três pessoas nessa viagem. Ele é todo rústico de madeira. Tem a NECA ali, que é a cachorrinha aqui da propriedade. Cunha tem essa questão turística também por conta do artesanato, de cerâmica principalmente, das plantações de shiitake, do lavandário. E eu vou mostrar essas atrações aí pra você nesse vídeo. Pessoal, o primeiro lugar que a gente veio aqui é no lavandário. Esse lugar é bem famoso. A gente, agora, a gente tá em novembro, né, de 2022. Nós pagamos 20 reais na entrada. Vale a pena você conferir no site pra ver se teve alguma mudança no valor. Mas é basicamente um campo com plantação de lavanda. A gente vai dar uma olhada aqui. E vou mostrar umas imagens pra vocês. Pessoal, olha só. Além de lavanda, tem plantação de manjericão também. Eu lembro do sítio da minha abisa que ela tem um pé de manjericão e tem muita abelha. Sempre tem, ó. Que bonita a florzinha branca. E o cheirinho de molho pesto. Dá até vontade de comer uma massa com molho pesto aqui. Só falando pra vocês, quando vocês chegam no lavandário, tem um estacionamento na parte de baixo. Mas ele é só pra retirada de ingresso. Quando vocês retiram o ingresso, vocês conseguem subir uma estiadinha ali com o carro. Que é bem íngreme. Mas aí tem um estacionamento aqui em cima, do lado do lavandário mesmo. E uma dica aí, o lavandário ele só abre de sexta a domingo. Então pra vocês não perderem a viagem. Às vezes do meio da semana, ele não abre só de sexta a domingo. E além das plantações de lavanda, eles têm alguns processos aqui de distilação de alguns óleos essenciais de lavanda. A gente vai dar uma olhada lá em cima também. Acho que tem uma lojinha que a gente consegue experimentar alguns produtos ali de lavanda. Tem sorvete de lavanda que eu vi. E os óleos essenciais também. A gente vai dar uma olhada lá. Olha que legal. Aqui ao longo do caminho, eles põem algumas placas explicando. E eles falam dos tipos de abelha que tem aqui. Abelha africanizada, abelha sem ferrão, mamangava. E vai dando toda a explicação que você ia aprendendo no caminho. Inclusive, eles falam aqui desse outro lado, de um apiário que vai ser uma instalação pra criação de abelha, de produção de mel, que eles estão construindo aqui nesse lavandário. Bem legal, né? E aqui junto com a lavanda também, alguns pés de alecrim. Sempre rodeado de lavanda, né? Porque lavanda tem pé todo canto. E aí algumas outras ervas aí que eles plantam junto. E aqui é essa casinha, em estilo provençal, inspirada na região sul da França. Também é conhecida pela produção e plantação de lavanda, né? Aqui eles têm um café e vendem aqui alguns produtos. É lá que a gente vai dar uma olhada agora. Vários cosméticos, ó. Como eu falei, creme de mão, sabonetes, sabonete líquido, tem shampoo também. Tudo feito aqui com produtos deles. E tem até uns produtos diferentes aqui, ó. Por exemplo, espaguete de lavanda, azeite, peste virgem. Esse daqui do manjericão, que eles fazem. Com os macarrões aqui e outros produtos aqui também. Pessoal, e agora pela experiência, pedi um café expresso, aromatizado com lavanda. Vamos ver se é bom. Acho que pela experiência vale. Vamos ver o gosto, né? Já trago o resultado aqui pra vocês. Pessoal, sinceramente, parece que eu tô tomando perfume e comendo um sabonete. É diferente, mas acho que pela experiência valeu, assim. Mas não é o melhor café, o mais gostoso do mundo, entendeu? Mas a experiência vale. Agora, vários sorvetes aqui. Esse daqui eu sequei de lavanda. Os outros são outros sabores. Tem lavanda também, mas tem um de pimenta rosa, acho que tem um de maçã com lavanda. E aí, amor, qual que é o melhor deles? De maçã, disparado. Muito, muito, muito bom. Azeidinho. E docinho também, um pouquinho, no final. O de lavanda foi uma surpresa positiva. Não esperava tanto. Foi bom. O de alecrim tem. O de alecrim eu não gostei. O de maçã realmente eu achei bom também. O de flor de sal com manjericão... Zero, né? Só vale pela experiência mesmo, porque... Não dá, cara. Tem gosto de sal no sorvete. E o de pimenta também. O de pimenta eu achei ok. O andar é isso, então. É bem legal, dá pra tirar algumas fotos. Não sei se tem uma época certa, uma época melhor pra vir. Mas é legal, as lavandas até que estão bem floridas. Mas vale pela experiência de provar os produtos ali com lavanda, como a gente provou aí, né? Vocês viram. Mas, assim, é um passeio ok. É bacana, é um ponto turístico, né? Vale a pena conhecer. Mas é ok, assim. Não tem nada de espetacular. Dar algumas fotos legais, alguns vídeos. E provar ali alguns produtos, né? Com lavanda ou comprar algum produtinho ali na lojinha. Agora a gente vai pra nossa próxima atração aqui em Cunha. Agora a gente veio aqui pro Contemplário. Que é um lugar parecido com o lavandário. Mas é de graça esse daqui. Eles cultivam aqui também lavanda, entre outras ervas. A gente chega ali na frente. É uma saídinha da estreadinha que ele leva de Cunha-Paraty, né? Um pouquinho pra frente do lavandário. Entramos com o carro, viemos aqui. E eles têm a plantação aqui. E a gente consegue andar pelo meio da plantação de lavanda ali. Então, é bem parecido. Só que isso daqui é de graça. E eles têm uma lojinha ali em cima com alguns produtos deles também. Depois a gente vai lá dar uma olhada também. E aí? Que lindo, né? É um vale, né? Fica bem no vale das montanhas aralcárias ali. Tudo isso de lavanda. Fica legal, pessoal. Aqui no Contemplar eles têm umas mudinhas pra vender. Tem o café. Aqui, graça é uma café. E eles têm alguns produtinhos aqui também. Dá uma olhada aqui dentro também pra mostrar. Aqui, pessoal. Um monte de produtos também, ó. De lavanda, capim-limão, alecrim. Tudo feito aqui artesanalmente, por eles, ó. Tem os olhinhos também, aromatizador. Olha só. Sabonete líquido de mel. Bem bacana. E agora, pessoal, a gente veio aqui no Fruto da Serra, que é um lugar que tem plantação de shiitake e alguns pratos com esse cogumelo, né? É bem característico aqui da região de Cunha. Quem tava muito ansiosa pra vir aqui é a Letícia, que ela gosta muito. E aí, você acha que vai gostar? Sim, com certeza. A gente tem uma amiga que já foi, a gente já conhece mais ou menos os pratos que tem aqui. Desde que eu vi, eu tenho vontade de vir. E Cunha é muito famosa também por cogumelos, com plantação de shiitake. Então, se você vier pra região, não perca. Experimente. É, nossa amiga que nos indicou é a Natália Mendes. Natália, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Por sua culpa, por sua conta, né? A gente veio aqui no Fruto da Serra. Vamos ver se a gente vai gostar. Tudo tem subida. Como que é, Mari? Tudo em Cunha tem subida. Tudo tem subida, tudo. Mas é uma coisa que eu aprendi. Se você quer uma vista, tem subida. Não tem como, né? Não tem como. É assim. É isso, ó. Comer o shiitake com uma vista. Olha que legal aqui, pessoal. Tem umas coisinhas aqui que eles vêm. Umas cachaças, uns doces artesanais. E bem bonitinho, né? E aqui é bem um bistrô mesmo. E um detalhe importante. Eles não aceitam um cartão. Então, provavelmente, só com dinheiro ou Pix, tá? Vale a dica aí pra vocês saberem. Agora, depois da porçãozinha de entrada de shiitake, conserva uma lasanha de shiitake. Vamos ver aqui que é bom. As meninas estão ansiosas. Valeu muito a pena. Muito gostoso aqui o Fruto da Serra. Os pratos com shiitake ali. A gente pediu a entrada, né? E a lasanha. Sensacional o gosto. O preço, ele é um pouco, vou dizer, salgado. Ele não é barato, mas também não é muito caro. É um preço ok. É assim, bem turístico, né? O lugar. Então, acho que por conta disso também o preço faz de uso ali ao turismo. Vale bem a pena. E é interessante até citar, né? Que cunha aqui, a economia de cunha, ela é bem forte por conta da agricultura, pecuária. Agricultura principalmente por conta aí de shiitake, da lavanda, né? Das ervas ali que são plantadas por aqui na região. Do turismo também, por conta de todos esses locais que tem pra visitar por aqui. Belezas naturais também. E também, um último ponto, por conta do artesanato. Como eu comentei no início do vídeo, principalmente por conta do artesanato de cerâmica. Inclusive, recentemente foi sancionada uma lei que transformou Cunha a capital nacional da cerâmica de alta temperatura, né? Então, esse é um ponto interessante também que a gente vai mostrar aqui no vídeo pra vocês. Galera, a gente tava indo ali pro centro, mas a gente passou em frente aqui e chamou atenção essa casa da bruxa. E a gente veio comer um estrudo aqui. Aqui é a casa do estrudo, na verdade. Olha que legal. Aqui, uma tortilha folhada de banana com chantilly e o waffle strudel de maçã com sorvete e um chazinho de maçã ainda. Delícia! Bom, depois de comer esse estrudo e a tortilha de banana, muito bom. A gente vai lá pro centro de Cunha agora. Se você curte esse tipo de conteúdo aí, pessoal, até pedi pra vocês aqui, deixa a curtida aí nesse vídeo. Compartilha com alguém. Se inscreva aqui no canal, não esqueça, né? Pra acompanhar os próximos vídeos. E dê uma olhada também nos passados. Tem bastante conteúdo legal aí no canal. E deixa a curtida aí pra ajudar aqui no algoritmo. Valeu! Agora sim, pessoal. A gente veio aqui no ateliê. O ateliê é uma questão bem legal aqui de Cunha, né? Como eu comentei. É a capital da cerâmica. E tem alguns ateliês aqui que tem algumas obras com técnicas ancestrais e algumas até já foram expostas em Nova York. A gente veio agora no ateliê Suenaga e Jardineiro. Ele é um dos mais famosos aqui. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês algumas peças ali. Então ele fica bem pertinho aqui do centro de Cunha. A gente pode vir com o carro, ó. E vamos ver lá o que que ele tem exposto ali. Pessoal, interessante, ó. A moça tava nos explicando aqui que essa lenha eles pedem com um ano de antecedência. Porque a lenha ela tem que tá bem seca pra fazer a queima da cerâmica. Então, bem interessante, né? Uma curiosidade legal aí que eu não tinha ideia. Esse ateliê aqui, ele tá em funcionamento desde 1985. Ele é um dos mais famosos aqui de Cunha. Inclusive já teve algumas reportagens, até um Globo Repórter que foi feito aqui em Cunha. E foi mostrado esse ateliê aí. É bem interessante. O formato das peças, né? A forma como eles fazem o forno ali como filmei pra vocês. Ele é meio que uma escada, né? Então, cada forno ali é uma etapa do processo da queima da cerâmica pra esmaltação e tudo mais, né? Então, a moça nos explica tudo aqui como é que funciona. É bem interessante. Agora, mais um rolê aqui de cerâmica. Tá tendo o festival de cerâmica aqui na cidade. E a gente veio aqui na casa do artesão pra dar uma olhada em algumas coisas. Aqui, olha pessoal, que legal. Tem várias coisas. E agora, como tá tendo o festival da cerâmica, eles mostram várias obras e colocam o nome do artista responsável, ó. Então aqui, Priscila Todeiro, serenista de Cunha. E todas as obras aqui que eles estão mostrando, eles mostram esse nome. Tá bem legal. Que ainda valoriza o artista, né? Então aqui, ó. Sérgio Afrúndio, serenista de Cunha também. Então, pelo jeito aqui são todos de Cunha. E valorizando aí a cultura do local também, né? Com o festival de cerâmica. Pelo que a gente viu, esse é o primeiro festival, depois de que foi sancionada a lei, que transforma a Cunha na capital nacional da cerâmica de alta temperatura. Então, realmente é o primeiro. A gente nem sabia que tava tendo esse festival aqui. E a gente foi pego de surpresa, né? Quando a gente chegou na cidade, a gente viu a placa lá. E tão aproveitando aí também, mostrando aqui pra vocês. Bom, a gente já saiu aqui da casa do artesão. Cunha tem bem forte essa cultura da cerâmica. Tem a rua dos ateliês também. Tem mais ateliês, né? Mais opções aí pela cidade. Mas como a gente já mostrou a casa do artesão e o ateliê Suenagui Jardineiro, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado de Cunha. Tenham gostado das atrações que a gente mostrou, né? Do lavandário, do contemplário, do estúdio, do shiitake, da cerâmica. Esse vídeo é só um resumo. Cunha tem muito mais coisa pra oferecer. Inclusive, eu fiz um outro vídeo com três cachoeiras e a pedra da Marcela. Que são opções mais pra quem curte natureza e trilha. Então assiste aí. Vai aparecer aqui no final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra assistir os próximos vídeos. Assistam os anteriores também. Deixa uma curtida aí pra me ajudar. Compartilha com alguém esse vídeo. Deixa um comentário, uma sugestão. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.